Será que tu não notaste aqui na cama? Tu tá me afixando, tu vai me ver também Hoje não é que vem, hoje não é que fazes bem Hoje não é que vem, hoje não é que vem Fica contigo, hoje é amanhecer Tão que me deixe ver mais, hoje é Esse meu doutor apaga até o meu ser Vou te pintar, digo, me chico aqui pra ver Tão que me deixe ver, hoje é o que vem Tão que me deixe ver mais, hoje é o que vem Hoje não é que vem, hoje é o que vem Hoje não é que vem, hoje é o que vem Tão que me deixe ver mais, hoje é o que vem Tão que me deixe ver mais, hoje é o que vem Ela é minha mãe que faz tudo que ela quer dizer O amor é seu, mas não sou possível ver Gosto da picada do teu corpo no meu Tá bom pra me repondo, está calma, me sinto Romel Essa é minha princesa, mulher espirileza Todo mundo fica encantado com a beleza Baby, eu te amo, sempre consente Não importa o que elas dizem Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo mais um pouco, contigo eu sou feliz Nossa amor é uma coisa bela, essa piscina para a crise O membro, eu te amo, 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 é te amo, eu te amo, Internal américaine, 너 ne sabe que 뚫 O Messiah noüz. Oh тебя não é 이상 de rester JERRYchen, eu te amo, ali tem uma coisa para a crise Amém. Amém.